Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Há algum tempo a gente trouxe um vídeo aqui na Central que era o conhecido 60 dias que decepcionaram no mundo dos games. A gente falou sobre dois meses ao todo que contou com o lançamento de diversos games que em geral a gente estava muito hypado, a gente esperava muito desses games e acabou que eles decepcionaram e foram um verdadeiro fracasso em alguns aspectos. E cara, como a gente falou, foram 60 dias de pura decepção, teve um game e outro que salvou, mas felizmente após esse período de 60 dias a gente teve 30 dias incríveis com muitos games bons e é justamente isso que a gente vai trazer hoje. Então galera, quem fala com vocês é o Lion e hoje eu e o White vamos falar sobre os 30 dias que trouxeram esperança de volta pra nós, Corações Gamers, né cara? Graças a Deus, porque eu não ia aguentar mais um mês de jogo ruim, velho. Cara, fevereiro, velho, foi esterco atrás de esterco, tá, velho? Ô, não tava dando, velho, não tava dando. Tava difícil, velho, tava difícil. Não, tava complicado, velho. Mas olha, felizmente março já começou bem, a gente teve muitos games bons, muitos games que vão deixar a sua marca. E cara, acho que já vale a gente começar falando. Uma citação, não é um lançamento, é uma citação honrosa, é que a gente teve no dia 4 de março o lançamento do Black Desert Online pro Xbox One. Então a gente já começa aí com a galera caixista, né, tendo acesso ao Black Desert Online, que a galera curte pra caramba, né cara? Um MMO incrível. Então acho que a gente já começa com essa menção honrosa do game que tá chegando no Xbox. Mas o primeiro lançamento, lançamento, lançamento mesmo, assim, forte que a gente teve em março, que deixou sua marca, foi, é claro, o nosso querido Devil May Cry 5. Ele chegou no dia 8 de março, pra todas as plataformas padrão. E cara, que jogo incrível, mano. Te juro, até hoje ele tá insano no meu PC, às vezes eu jogo só pra, tipo, descontrair, tá ligado? Porque é muito divertido, né cara? Cara, Devil May Cry é insano, e só uma menção honrosa também sobre o Black Desert, que eu queria falar, é o sistema de customização dele, é incrível. Depois você dá uma olhada aí no YouTube, bota Black Desert Customization, e olha como que é feito os personagens, cara, é insano, insano. E sobre o Devil May Cry, cara, um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, eu já cravei aqui, cara, que a Capcom tem muita chance de ganhar o prêmio de jogo do ano nesse ano. Ela pode ganhar com o Resident Evil ou com o Devil May Cry, assim, facilmente, velho. O jogo, ele traz ali um novo personagem, né, que foi a novidade, que foi o V, que ele traz uma gameplay bem diferente que a gente via antes na série, né? Você, basicamente, você não ataca, né? Você tem que só finalizar o inimigo e você controla dois summons, né? Então, cara, achei insano o Dante, cara, com a habilidade da moto, ele também tem vários estilos, né? Tu pode, tipo, ir trocando os estilos durante a gameplay. Então, cara, tá insano o jogo, eu recomendo muito, se você não viu o nosso veredito, né? A gente deu uma nota bem alta pro jogo, então vale a pena assistir. Cara, com certeza, a gente já começou o março muito bem com o Devil May Cry, né, cara? Um puta de um jogão, super divertido, trouxe muita coisa nova, três personagens, uma campanha completaça. E eles já estão atualizando o game, né, dando o modo Bloody Balance, já estão adicionando novos conteúdos, então tá de parabéns, o game tá incrível. Passou aí uma semaninha após o lançamento do DMC, a gente teve outro game também que chegou com tudo, cara, que foi o The Division 2. Ele também chegou pra PC, Playstation 4 e Xbox One e teve lançamento no dia 15 de março. Até três dias de acesso antecipado se você tinha uma versão especial. Mas, cara, que jogaço. Eu não esperava nada do The Division 2, eu já perdia minhas esperanças com esses looter shooters, mas, cara, The Division 2 me surpreendeu. É um puta de um jogão, é super divertido, tá completasso, tem conteúdo demais pra fazer, tem muita coisa mesmo. E parece que eles acertaram em todas as cagadas que eles tinham feito com o primeiro The Division, né, cara? Porque o primeiro The Division decepcionou, né? A gente ficou com uma hype absurda e aí chegou e não era tudo isso. Então ele vendeu muito, foi o game mais vendido da Ubisoft? Foi. Mas foi uma decepção, cara, decepcionou as pessoas e eles não decepcionaram dessa vez. Eles se surpreenderam e claramente pra mim, pelo menos pra mim, é o melhor looter shooter que a gente tem no mercado disparado, cara. Ah, tanto é que tu jogou mais de 55 horas, né? Então tu jogou muito do game. E eu ainda jogo, cara, eu ainda tô jogando diariamente The Division 2, então, cara, eu nem sei quando eu vou parar. Tanto é que, ó, vai adicionar uma nova DLC que vai trazer novas fortalezas, vai ter uma nova DLC das raids, vai ter nova DLC de um outro World Tier, que é outra dificuldade. Tá lançando, tipo, amanhã, cara. Então é muito conteúdo no The Division 2. O game tá completasso. Eu recebi ele um pouco depois, né, um pouco atrasado, uns 3, 4 dias depois do lançamento, e como já tava muito perto do Sekiro que eu comecei a jogar, eu acabei jogando bem pouco do The Division, eu joguei, sei lá, umas 6, 7 horas, mas o que eu joguei eu gostei muito, cara. Tudo que tu falou na análise, eu senti também. Ele tá muito mais vivo que o The Division 1, tem uma gameplay insana ainda, né, tipo, atirar no The Division é muito gostoso, né? Nossa, muito. Eles melhoraram também a questão de os inimigos não morrerem tão difícil, né, tanta vida, assim, ele não é mais uma esponja de dano, tem armadura, tem um monte de mudança, então, cara, o jogo tá com conteúdo endgame, assim, sinistro, day one, então tu tem PVP, tu tem co-op, então, mano, tem muita coisa, velho, vale muito a pena também você jogar The Division, que a gente recomenda demais. Mano, completasso, e, mano, depois a gente ter jogado o Anthem, tá ligado, que foi, tipo, tão decepcionante, foi muito bom ter essa surpresa com o The Division 2 pra, né, dar um balde agora foi no que tava rolando. Então, felizmente, outra surpresa boa do The Division 2. E depois disso, a gente teve, quatro dias depois, o lançamento do Early Access do Satisfactory, cara. Eu não tive a oportunidade de jogar o Satisfactory ainda, mas, assim, a gente tá ouvindo muitos relatos de amigos nossos, incluindo o amigo nosso criador de conteúdo, que é o Cream Boy, né, do canal Cream Boy, criador de conteúdo de Fortnite, Salve o Mundo, e, cara, ele tá adorando o Satisfactory, né, cara, ele tá falando direto que o jogo tá muito completasso, né, cara. É, ele tem essa mesma pegada, né, de construir um local, você tem que construir uma base ali, mesma pegada, né, cara, o cara que gosta de Fortnite vai gostar disso também. Eu não joguei ainda, eu recebi aqui e aqui, mas eu não joguei ainda também. Então é uma menção honrosa aí o Satisfactory, né, a gente ainda não tem um posicionamento, mas a galera tá falando muito bem. E, ó, três dias depois do Satisfactory, a gente teve outra bomba deliciosa do nosso mundo dos games, que foi, é claro, o Sekiro Shadows Die Twice, ele lançou dia 22 de março, PC, PS4, Xbox One, e, cara, que jogo lindo, né, cara, lindo, lindo, lindo. Só de ouvir esse nome eu já fico puto. Mano, esse jogo tem uma relação comigo, assim, é de amor e ódio. Ah, mano. Uma hora eu tô assim, ó, caraca, que jogo lindo, level design incrível, que mapa lindo, que gameplay insana, combate perfeito, filho da puta, esse bosta arrombado. Mano, você tá desde o lançamento ainda jogando, você ainda tá passando perrengue, né, cara, é complicado o jogo. Não, galera, eu até tava falando com o Lion, o Veredito vai sair ano que vem, cara. Eu não vou zerar isso aqui nunca, eu não tô conseguindo, cara, eu, tipo, toda vez que eu avanço um pouco, eu pego um boss, eu travo nele. Aí eu passo o boss, ando mais um pouco, travo mais horas nele. Então, cara, tá tenso, tá tenso. Eu nunca fui um jogador de jogos da Throne, nunca fui um jogador de Dark Souls, Bloodborne, nunca fui. Eu falei, eu vou pegar o Sekiro porque eu achei a premissa dele muito legal em questão de stealth, né, a questão da gameplay mais rápida. E eu joguei muito pouco, assim, do Dark Souls 3 e eu falei, cara, vou dar uma chance, sabe. E, mano, eu tô curtindo demais o jogo, velho. Talvez o Veredito que eu traga seja mais as minhas primeiras impressões do que um Veredito mesmo, propriamente. Mano, vocês têm que dar um chá aí pro White, porque, mano, ele é virgem dos jogos da franquia Souls. Eu só joguei Cuphead, Cuphead eu zerei. Zerou Cuphead, agora tem que zerar o Sekiro, cara, eu sei que você consegue. Tem que zerar, mano, é questão de honra, agora. Então, mano, o jogo tá incrível, eu também já tô pensando em testar, porque realmente parece que tá muito foda, né. Só que eu não tenho certeza, cara, porque eu tenho uma versão a esses jogos complicados, cara. Eu não joguei Cuphead, é lindo, mas eu não joguei porque eu tô ligado que eu vou ficar puto, tá ligado? Tô ligado que eu vou ficar puto, eu não tô muito afim de ficar puto, mas pra galera que curte esses games desafiadores, o Sekiro tá sendo incrível. E, cara, tá todo mundo falando, e pelo que você também tá me falando, parece que ele vai ser um forte concorrente também a game do ano. Nem seja numa categoriação, né, cara? Não, eu acho que ele vai concorrer a jogo do ano mesmo. Caramba. Game of the Year. Até agora eu tô entre Resident Evil 2 Remake e Sekiro. Caramba, velho. Então, ó, realmente, velho, dois jogos incríveis. Então dá pra ver aí que o Marcio tá indo muito bem em questão de jogos, né. Também no dia 26, a gente teve aí o The Walking Dead, The Final Season, episódio 4. Então, pra galera que tá acompanhando ferozmente o The Walking Dead, a gente tá aí chegando no final da última temporada. Também ainda não toquei no jogo, mas a galera, né, tipo, tá esperando fechar essa história, né, cara. Então, claramente, a galera ficou bem hypada e tá acompanhando o game. E pra fechar com chave de ouro, cara, eu vou fazer uma menção honrosa a dois games, que é o Trópico 6, que vai lançar no dia 29 de março. Esse que é um jogo como se fosse o Sin City, só que você administra um país, cara, na América Central, e você é um ditador. Já ouviu falar desse game? Ah, parece interessante. Eu não sabia desse jogo. Você nunca ouviu falar do Trópico, cara? Não, eu não tava sabendo. Mano, é que nem um Sin City, só que você é um ditador. Aí você administra o país como você quiser, sabe? Então é muito engraçado, mano. Pô, podia ser a Venezuela, né? Mas é tipo a Venezuela. Quando eu for jogar Trópico 6, eu vou mandar o nome do meu país pra Venezuela, velho. Não vai ser Trópico. Então, fechou. Então, muito legal. Vai estar lançando no dia 29. Eu tô hypado porque eu acho que vai ser muito divertido. Acho que eles melhoraram aspectos dos games anteriores. E a gente vai ter também, no dia 29, o Assassin's Creed 3 Remastered. Então, o que acontece? Eu tô citando o Assassin's Creed 3 Remastered porque realmente parece que eles deram uma opada nos gráficos. Se você é fã de Assassin's Creed, você tá ligado que o Assassin's Creed, franquia original mesmo, morreu basicamente no 3, porque a partir do 4 já tinha um monte de história nada a ver. Então, pra galera que curte a franquia original, a trilogia original, o 3 Semester vai ser uma ótima opção pra você experienciar o mundo do Assassin's Creed com ótimos gráficos. E eles já falaram, inclusive, que vai ter novas mecânicas, novos conteúdos, incluindo o Liberation Remastered, né? Que foi um outro jogo também do Assassin's Creed que se passava na América, só que com uma protagonista feminina. Então, cara, parece que foi um pacote interessante. Eu tô ansioso pra ver o que a Ubisoft vai trazer nesse Remastered do Assassin's Creed 3. Sim. E só lembrando, galera, que você que comprou a versão lá, a Suprema, lá, acho que foi do Origins... Acho que é do Odyssey, não é? Acho que era do Odyssey, né? Você já ganhou o Remastered, tá? O 3 Remastered. Mas se você tem uma edição aí boa do Odyssey e fica de ouro que você pode ter o 3 Remastered já incluído, cara. Então vale a pena, né, checar e experienciar, né, o passado do Assassin's Creed atualmente. O jogo parece que tá bem lindo mesmo em questão de remasterizado e vamos ver se vai vingar mesmo. Então, galera, esses foram os nossos 30 dias, né, que deram esperança a um dos games após esses 60 dias horrorosos de decepções e games mé. A gente teve um monte de game bom, né, cara? Foi muito bom dar uma respirada e poder aproveitar jogos bem feitos de verdade, né, Wett? Eu não quero nenhum Fallout 76 no meio do ano aí, nem entendo, por favor. Jump Force, animações como aquelas também não precisa. Obrigado. A gente passa, né? Multiplayer que nem Crackdown, tô fora também. Então, ó, a gente teve muito jogo ruim no começo do ano, mas agora tá tendo um monte de jogo bom e a gente espera que continue assim. Portanto, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses últimos 30 dias? Deram esperança mesmo ou não? Como foram esses 60 últimos dias horrorosos? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a opinião de vocês, beleza? Não se esqueça que você pode se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!